A Unidade de Vigilância em Zoonoses de Caxias, nos próximos dias, dará cumprimento a uma Política Nacional de Encoleiramento de Cães, do Ministério da Saúde. Aproximadamente 15 mil animais de Caxias serão encoleirados e serão protegidos contra o mosquito palha, conhecido como asadura, vetor da leishmaniose. Mas, paralelo a este trabalho, a UVZ também quer saber qual será o impacto da coleira nesta proteção. E, por isso, teve início a instalação de 40 armadilhas tipo CDC em 20 residências dos bairros Campo de Belém e Pirajá. E é um trabalho e tanto. Como o hábito do flebotomínio é noturno, as armadilhas ficam instaladas dentro de casa e no quintal por aproximadamente 12 horas, durante três dias seguidos, por um período de 30 meses. Certo? Então a gente escolhe essas residências. Elas têm que ter o cão e tem que ter um outro animal doméstico, que seria galinha, ou porco, ou qualquer outro desses animais, porque esses vetores, eles se alimentam de sangue. Então a gente escolhe mais esses locais, principalmente com galinha, porque ela tem uma temperatura sanguínea um pouco maior, então atrai muito as fêmeas para se alimentar. Para Josinete Castelo Branco, que cria dois cães e três gatos e já perdeu um dos animais por conta da leishmaniose, o estudo será de extrema relevância para ajudar na política pública de proteção aos animais e aos humanos. Mas é uma coisa muito importante mesmo, porque isso aí vai evitar o contágio, talvez mais, dos nossos animais. E a gente não sofre vendo nossos bichinhos morrendo, né? A gente sem poder fazer nada. Então eu fico muito feliz em poder contribuir com a pesquisa de vocês, viu?